Essa é a loja do Badi, a gente andando, ó, chegamos aqui, uma loja que é uma graça, a loja do Badi, você não sabe qual é a gente, a Betel, o telefone, esse cara tá há tantos anos, foi um dos pioneiros a vender telefone celular. Isso quer dizer que se ele tá aqui até hoje, é porque ele vende bem, com garantia, com idoneidade, vem, compra tranquilamente. Sem nenhum problema, hein? Sem nenhum problema, até hoje. Graças a Deus, esse tempo todo, não, e por muito tempo, gente. Graças a Deus, ó. Dia dos Pais. Dia dos Pais, que boa ideia você dá pra paisão. Aparelho com linha, olha, aparelho da Ericsson, garantia de um ano, certificado e manual em português. Quanto? Com linha de São Paulo, 1450 à vista, só 10 aparelhos, né? Ó, teu pai vai virar teu fã, você nem acredita que ele vai fazer. Quer optar com outra linha, com outro tipo de aparelho, ou se sair a sua carta de celular, venha, nós somos credenciados, nós habilitamos. Aqui, olha, esse é a Ericsson. Olha que gracinha, a F738, flip ativo, o pequenininho da Ericsson. R$ 690 essa semana, em 3 vezes. Em 3 vezes. R$ 2,3. Bárbaro, né? Aqui em cima, Lite 2. Olha que aparelho lindo, gente. Quanto sai esse? Esse kit aí, ele vem um pouco mais completo, tá? Ele custa R$ 450,00 e em 3 vezes também R$ 150,00. Ai, que preço bom, gente, o Elite. O Elite completo, mas completíssimo mesmo. R$ 720,00, um carregador de carro, fone de ouvido, carregador inteligente. Gente, tem tudo. Ah, não tem mais o que reclamar, gente. Ó, Dia dos Pais é uma excelente pedida. Tem todas as marcas, vai cobrir qualquer oferta, vai tentar cobrir qualquer oferta. Vou cobrir, tem mais, hein? Esses preços todos que eu dei, dos aparelhos, é em 3 vezes sem juros. Se vier no Avista, eu vou dar de 3% a 5%, dependendo do aparelho que for. E cobre a oferta, se for... Eu estou muito justo mesmo nos aparelhos, porque eu compro. Compro tanto da Motorola como da Ericsson, então é tudo certificado em português, é... Eu posso falar, Badia? Posso falar? Cobre qualquer oferta, desde que for credenciado até o Leste, tá bom? Dá os dois e nem esqueçam, não para de falar. Aqui, Alameda Jauperi. Número 205, Jauperi, é aquela segunda paralela Ibirapuera que desemboca na retura do livro. Número 205, o telefone é 575-8444. E Avenida Ibirapuera, 2064, 10 primeiro andar, o telefone é 549-9733. E em breve, inaugurando o tatuapé. Pronto, já falei, pronto, corta. Pode falar demais, gente. Tchau, gente.